Música Maria Alcâterio, o seu líder será a tutora mutu com a reflexão para o desenvolvimento do Timor-Leste. Líder nacional Maria Alcâterio, a sua assunto é, bem-vindo a ser orador e o seminário de celebração Tinan Limanuro, Revolução dos Escravos, o tema é a reflexão de descolonização no Timor-Leste. Turma Rí, tempoona, líder nacional Ninhat, Nila Coiteminaran, a tutora mutu com a reflexão para o desenvolvimento, a turma é, bem-vindo a acelerar o desenvolvimento do Timor-Leste. Música Música e o projeto de Obrigado mas não é um salão, introspecção, agora eu vou colocar dentro da cirurgia de sala e da sala da sala. Brani, claro, brani, se brani vai. Não é a colher para a nossa Itó Ela precisa A gente não me amara Ela precisa Ago amara, ago amara Mas precisa Ago amara A gente não me amara A gente não me amara Para a dita literatura histórica Mãe te dura muito Para dar o balanço A dita dela muito Que tem que morrer Ao mesmo tempo Leia a unicarta Ao mesmo tempo Ele está leia Respondendo a unicarta Frasco Ele está relembrando Como ele está O cére do Obrigado. Eves Zámiro Santos, Gémen.